Olha, eu não sei como até hoje existem essas pessoas com esses pensamentos tão utópicos. Comenta o Joãozinho aqui no canal. Então hoje, no segundo vídeo do glossário, a gente vai falar de U de utopia. A palavra utopia vem do grego outopos, que é ou, é não, e topos é lugar. Então, utopia significa literalmente um não lugar, um lugar que não existe. Na conversa do dia a dia, a utopia passa a ideia de um ideal, um ideal idealista mesmo, no sentido de algo quase que impossível, de tão visionário que é, de tão perfeito que seria. Então, quando o Joãozinho comenta que, ai, isso é muito utópico, é isso que ele tá falando. Na opinião dele, ele tá falando que é uma visão perfeita demais da realidade, então é impossível. Isso tem a ver com o livro do Thomas More, que é chamado, justamente, Utopia. Lá em Utopia, que é dividido em duas partes, o More vai falar de uma sociedade ideal e mítica, que não tem ambição, não tem avareza e é totalmente governada pela razão. É bom mencionar, então, que utopia é um trabalho de ficção do More. Então, o que ele tava falando ali, tava sendo idealizado mesmo, até porque era ficção. Só que, ai, o que que aconteceu? Não lugar, realmente, acabou virando um lugar impossível na cabeça das pessoas. Essa, simplesmente, virou a definição padrão de Utopia, só que não é bem assim. Se a gente voltar pro literal, a gente vai ver que se Utopia significa não lugar, ela, então, não significa sem lugar. Ou seja, uma Utopia não precisa, aliás, nem deve ser, um lugar totalmente idealizado, todo perfeito e muito menos impossível. A função da Utopia passa a ser instigar o nosso imaginário e inspirar a filosofia política pra pensar não somente os detalhes dessa Utopia, mas como chegar até ela um dia. E essa parte de chegar até ela é muito importante, especialmente no Marxismo. Você já deve ter ouvido falar dos socialistas utópicos, né? Mas, olha, o Karl Marx não era um dos socialistas utópicos, bem ao contrário. Ele era quem criticava muitos tais socialistas utópicos, que eram pessoas como Henri de Saint-Simon e Charles Fourier. Foram, na verdade, o próprio Marx e o Engels que passaram a chamar esses pensadores de utópicos, sabia disso? A crítica era que esses pensadores imaginavam uma Utopia, um outro lugar, mas não apresentavam nenhum método de transformação da realidade pra chegar até esse lugar. Então, não é que eles eram socialistas utópicos, é que eles eram socialistas meramente utópicos. Pensando nisso, o Marx e principalmente o Engels passaram a enfatizar que a contribuição deles era pra um socialismo científico. O Marxismo tem como base o materialismo histórico, que é o oposto concreto de qualquer coisa idealista. E sim, vai ter M de materialismo histórico, mas a ideia é que o método marxista nos ajuda a compreender o passado e pensar a organização da vida social, política e econômica pro futuro. Ou seja, o socialismo dos marxistas também vai ter uma Utopia, pois se a gente vive sob o capitalismo, né, o socialismo e o comunismo são não lugares hoje. Mas pros marxistas não basta ter Utopia, tem que ter método de transformação também. É aquela coisa de uma tal de tese 11 do Marx sobre o Feuerbach. Não basta apenas interpretar o mundo, tem que transformá-lo. Só que tem uma outra coisa, que é algo que os marxistas humanistas vão acabar enfatizando bastante, que é o fato que também não basta ter método de transformação e não ter Utopia. Isso geraria um mecanicismo, deixa as coisas muito voltadas pras estruturas e acaba esquecendo dos princípios e questões de consciência que afetam as pessoas que são as pessoas que precisam construir e viver nesse não lugar. Então tem que se resgatar a Utopia. Tem três autores dessa linha que vão trabalhar com Utopia, que são o Ernst Bloch, o Walter Benjamin e o Herbert Marcuse. O Bloch vai falar que a Utopia nos faz ultrapassar a marcha natural dos eventos. Então pra ele, a Utopia é muito importante pra que a ação política não fique refém dos ciclos e das derrotas. Ela ensina a ousar pra imaginar sim um outro mundo. Mas não um mundo perfeito, porque o socialismo não tem nada a ver com essas aspirações de perfeição. E sim um mundo justo, e que essa justiça garanta o fim da exploração e das opressões. Vocês já ouviram falar também daquela interpretação do Eduardo Galeano, que a Utopia serve pra que eu não deixe de caminhar? Pois o Galeano tá nessa linha do Bloch, pra quem a Utopia tá conectada à esperança. E pro Benjamin, Utopia seria o mundo vindouro. E aí o Marcuse vai dizer uma outra coisa sobre Utopia e possibilidade. Muito que é chamado de Utopia aí, no sentido derogatório, é chamado assim pra tentar matar as nossas alternativas. E não por ser, precisamente, impossível. O que ele argumenta é que se a nossa capacidade material, intelectual, pode criar as condições pra um mundo utópico, do jeito que os socialistas pensam, então seria o fim da Utopia, porque já poderia ser lugar. E a única coisa impedindo de tomar esse lugar é a posse desigual e capitalista das forças de produção. Então é uma questão material. Por isso que Utopia não é uma coisa ruim. E, na verdade, nem é tão distante assim. A questão é que Utopia precisa ser construída. E pra ser construída, a gente tem que lutar bastante. Até porque o que tá em jogo não é uma Utopia versus o que existe hoje, mas uma tendência muito pior de mais desigualdade, mais devastação do planeta, e coisas que, voltando pra questão da ficção, alguns escritores chamariam de Distopia. E, como eu já disse uma vez, se Distopia pertence aos donos do mundo hoje, eu quero que todos lembrem que Utopia pertence a gente. Pra não deixar de caminhar. Música Música